da continuidade da nossa luta. O primeiro requerimento é dirigido ao Estado, para que o Estado... Bom, a Comissão de Saúde, que debateu hoje a nova técnica do Ministério da Saúde, que prevê o uso de eletrochoques e a possibilidade de internação de crianças em hospitais psiquiátricos, já está nas considerações finais. Nós vamos interromper neste momento a transmissão para falar ao vivo aqui do plenário, onde a reunião da Ordinária da Tarde desta quarta-feira acaba de iniciar, o deputado Antônio Carlos Arantes coordena os trabalhos e neste momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O presidente declara aberta a reunião. O deputado Bruno Engli, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem de número 17 de 2019, encaminhando o balanço geral do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro encerrado em 31 de 12 de 2018, do governador do Estado, dos ofícios número 5 de 2019, formando sua ausência do país no período entre 5 e 15 de abril, do governador do Estado e 6 de 2019, encaminhando o requerimento ordinário número 339 de 2019, do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar número 5 de 2019, os projetos de lei número 585, 588 a 590, 592 e 595 de 2019. Os requerimentos números 501, 517, 522 a 561, 563 a 586, 588 a 591 e 593 a 606 de 2019. Os requerimentos ordinários números números 274, 306 e 333 a 338 de 2019. E comunicações das comissões de defesa do consumidor e de prevenção e combate às drogas e do deputado João Vitor Xavier. Nesse passo, o presidente registra a presença nas galerias de alunos da UNA, Campus Linha Verde BH, proferem discursos os deputados Arlen Santiago, Coronel Sandro, Carlos Pimenta e Ulisses Gomes. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, determinando que no período de 120 dias, contados do início da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, não serão recebidos requerimentos solicitando perda de prazo pela Comissão de Justiça, disciplinando, de acordo com as decisões constantes de seu anexo, a tramitação das proposições desarquivadas nessa legislatura que não se enquadram no disposto do parágrafo 3º do artigo 180, combinado com o parágrafo único do artigo 180A do Regimento Interno, reformando despachos anterior e determinando, seja o projeto de lei nº 5.381, de 2018, distribuído também à Comissão de Educação, em razão da natureza da matéria, ficando mantida a distribuição às Comissões de Justiça, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira, bem como os demais atos processuais praticados até o momento, declarando prejudicado o requerimento nº 7.039, de 2017, tendo em vista a aprovação do requerimento nº 70, de 2019, e determinando seu arquivamento, determinando nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, seja o projeto de lei nº 4.633, de 2017, anexado ao projeto de lei nº 172, de 2019, tornando sem efeito o regime de urgência atribuído à sua tramitação. O projeto de lei nº 1.401, de 2015, anexado ao projeto de lei nº 564, de 2015, o projeto de lei nº 305, de 2019, anexado ao projeto de lei nº 5.465, de 2018. O projeto de lei nº 2.244, de 2019, anexado ao projeto de lei nº 4.915, de 2018. E o requerimento nº 477, de 2019, anexado ao requerimento nº 40, de 2019, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103, do regimento interno, os requerimentos nº 501, 517, 526, 530, 533, 535, 536, 538, 539, 541, 557, 565, 566, 571 a 585 e 597 a 604, de 2019. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de defesa do consumidor e de prevenção e combate às drogas. designa os membros da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e defere, cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários, números 333, 335, 264, 306, 334, 338 e 339, de 2019. Após questões de ordem suscitadas pela deputada Beatriz Serqueira, pelos deputados Mauro Tramonte, Coronel Sandro, Bruno Engley, Charles Santos, doutor Wilson Batista, Carlos Pimenta e Cleitinho Azevedo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem se oponha, doa por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a reconciliar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Senhor presidente, pela ordem? Pela ordem, deputado Douglas Mello. Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui para parabenizar os formandos do curso de formandos para soldados 2019 da Polícia Militar. Nós sabemos que o governo adiou a convocação desses novos soldados, mas eles estão muito organizados, inclusive, estão muito tranquilos em relação a essa convocação, que nós acreditamos que ela deve acontecer, e acredito até que o governo do Estado deve antecipar a convocação desses soldados pela necessidade, mas o que tem me chamado muito a atenção é a organização e a forma que eles têm se manifestado. Somente na internet não tem partido para nenhum outro movimento que não seja aquele que a população vê com bons olhos. E agora eles resolveram fazer uma ação que é muito bacana, mesmo que eles estejam, em grande parte, procurando emprego, já que tiveram que sair dos postos de emprego que ocupavam, acreditando que estariam na Polícia Militar desde o mês de fevereiro, mas resolveram agora fazer uma ação bacana junto ao Emominas, no dia 13 de abril. Os formandos, eles estarão fazendo uma grande doação de sangue no bairro Santa Efigênia, na Alameida Ezequiel Dias, 321, a partir das 8 da manhã. Então, quero aproveitar aqui, para dar essa boa notícia para o Emominas. Nós sabemos que existem várias campanhas para doadores de sangue estarem indo até o Emominas, das suas cidades. E agora, os formandos do CFSD 2019, da Polícia Militar, eles que ainda não foram convocados, estarão no dia 13 de abril, fazendo uma doação de sangue em massa, se nós podemos dizer, e mostrando também que eles estão aptos, a qualquer momento que a Polícia Militar de Minas os convocarem para assumirem os seus cargos, eles já estarão prontos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Velho. Com a palavra, deputado Guilherme Cunha. Senhor presidente, caros colegas, gostaria de compartilhar com os senhores hoje a imensa tristeza que me abateu logo pela manhã quando vi no noticiário que, em Brasília, nossos colegas parlamentares recusaram, votaram contra a Emenda nº 6 apresentada pelo Partido Novo ao Projeto de Lei nº 1321, que permitiria que os partidos que assim desejassem devolvessem recursos do fundo partidário para a União, para serem utilizados em educação, saúde e segurança pública. Nossos colegas lá em Brasília votaram ontem a matéria e a rejeitaram por uma margem até de certa maneira estreita. E lamento muito que eles tenham feito dessa maneira, porque isso vai totalmente contra o desejo da população. Não quero me alongar na fala, mas quero pedir a ajuda dos senhores. Somos 28 partidos representados aqui nessa Assembleia e apenas seis partidos votaram de maneira unânime em Brasília favoravelmente ao projeto que permite a devolução dos recursos não utilizados para saúde, segurança e educação. Votaram a favor, de forma unânime, a favor do meu próprio partido, o Novo, mas ele não foi o único. Também foi unânime num posicionamento favorável a que esses recursos possam ser destinados para as prioridades do povo o PCdoB, do colega Celinho, o PPS, do colega Cleitinho, o PSB, do colega Roberto, o PSOL, da colega Andréa, que nos prestigia aqui hoje, e também a rede da colega Ana Paula. Todos os demais partidos lá em Brasília se posicionaram, ou de forma unânime, ou pelo menos de forma fragmentada, contra esse importante projeto que permite que dinheiro não utilizado por nós, políticos, seja devolvido para saúde, segurança e educação. E a ajuda que eu gostaria de pedir dos senhores é que, como representantes legítimos do povo de Minas Gerais, e acima de tudo, como pessoas que estão muito próximas das bases, em contato com o povo, num dia a dia muito mais constante com os eleitores e os cidadãos desse Estado do que os nossos colegas que estão em Brasília, e fazendo uso dos contatos pessoais que temos lá, dos contatos de amizade que temos com muitos parlamentares que estão lá, que usemos da nossa influência para pedir aos colegas parlamentares de Brasília que revejam seus posicionamentos. Porque a emenda número 6 pode ter sido rejeitada, mas a discussão sobre a possibilidade, a liberdade, para aqueles partidos que assim desejarem poderem devolver recursos ao fundo partidário, para que sejam aplicados em saúde, segurança e educação, essa discussão não está encerrada em Brasília, pois ainda está em tramitação o projeto de lei número 15 de 2019. E esse projeto a gente pode ajudar a passar. Esse projeto eu peço a ajuda de todos vocês para que passe. Eu peço a ajuda do colega Betão para que na bancada do PT em Brasília não seja apenas o colega Patruz Ananias o único a votar favoravelmente a essa medida. Peço a ajuda dos colegas do PSDB que influenciem também o restante de sua bancada para que apoiem essa importante missão. O povo de Minas Gerais, de maneira muito clara, deseja que mais dinheiro seja aplicado em saúde, segurança e educação. Nós temos a possibilidade de colaborar com isso. Nós temos a possibilidade de fazer diferença na tramitação desse projeto. Nós não podemos nos omitir. Minas Gerais espera isso de nós. E o Brasil vai ser melhor se nós agirmos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme Cunha. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, com a palavra, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde. Como sempre, a despeito de qualquer coisa que nos aconteça, a gente não pode deixar de continuar exercendo a nossa missão aqui no parlamento, que, dentre outras coisas, e uma bem importante que eu classifico, que são apresentar proposições. Hoje eu apresentei uma proposição, que é um projeto de resolução, que, como todos sabem, é competência dessa Casa, retirar do ordenamento jurídico quaisquer atos administrativos do governo que não estejam em consonância com os princípios que regem a administração pública, quais sejam da legalidade, da moralidade, da razoabilidade, enfim, todos aqueles princípios que nós, como parlamentares, temos o dever de defender. Há um tempo atrás, eu li na imprensa que uma aeronave do Estado de Minas Gerais foi utilizada para buscar o filho do governador, do ex-governador Fernando Pimentel, lá na região turística de Escarpas do Lago. Eu não conheço, não, mas diz que é uma belíssima região, pretendo conhecer algum dia. É claro, com os meus recursos próprios, pagando minha passagem, pagando minha hospedagem, etc. Então, eu li isso na imprensa, eu fiquei estarecido. Falei, mas como que uma aeronave do governo vai buscar o filho de um governador que está em férias ou em atividade de lazer? Não achei aquilo certo. Não era parlamentar à época. Tudo bem. Aí, recentemente, essa coisa ficou na minha cabeça, mas recentemente, eu li na imprensa que há uma ação na Justiça contra o ex-governador Aécio Neves pelo uso particular em situação que não caracterizava serviço público de mais de 1.400 vezes de aeronaves do Estado de Minas Gerais. E que essa ação, dentre outras coisas, está pedindo ressarcimento. É que eu acho também que tem que ter uma ação para pedir o ressarcimento dessa viagem lá do ex-governador Fernando Pimentel. Pau que dá no Chico, tem que dar no Francisco também. Bem, eu não sei se tem ação, por isso que eu estou falando só que eu li a matéria na imprensa. A do governador, do ex-governador Aécio Neves, eu li a matéria e vi que tem uma ação nesse sentido. Então, eu apresentei esse projeto de resolução que é o instrumento legislativo adequado que a Casa tem para retirar do ordenamento jurídico a dos administrativos que não estejam de acordo com esses princípios. Esse projeto, que, salvo engano, é o número 5, ele visa sustar os efeitos do decreto que permite o uso de aeronaves do Estado para que o governador faça para fins particulares também. Lembrando que há, no mesmo decreto, menção ao uso de aeronaves, a existência de aeronaves que estão em poder tuteladas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, a Gabinete Militar e por outros órgãos que são utilizadas com fins exclusivamente em serviço. A sustação desse decreto não afetará o uso da aeronave para esses fins, porque essa utilização é regulamentada em dispositivos próprios. então, esse era o primeiro assunto que eu gostaria de tratar nessa casa. O outro assunto é para fazer um convite a todos os deputados que estão aqui no próximo dia 7 de abril na Praça da Liberdade às 10 horas da manhã nós estaremos lá em um ato, em uma manifestação de apoio às atividades da força-tarefa que investiga a corrupção no Brasil a mais famosa delas naturalmente que existem outras e que é conhecida como Lava Jato. Então, estaremos no dia 7 10 horas da manhã na Praça da Liberdade junto com todos aqueles belo-horizontinos e outros mineiros de quaisquer cidades que queiram vir a Belo Horizonte pois acontecerão também manifestações em outras cidades mas aqueles que queiram vir para cá será um prazer estar com eles nesse dia 7 lá na Praça da Liberdade. E por fim para encerrar minha fala hoje eu não utilizarei os 15 minutos presidente quero mais uma vez externar aqui os meus agradecimentos a todos os parlamentares dessa casa por ocasião do que ocorreu com a minha família e todos foram com raríssimas e honrosas exceções pouquíssimos não se manifestaram mas a grande maioria se manifestou e eu fico sensibilizado e quero agradecer por essa manifestação de carinho porque nós podemos defender ideias diferentes mas jamais podemos apoiar ou nos omitirmos em relação a atos de violência e de agressão contra qualquer pessoa que tem uma ideia diferente da nossa então é isso que nós defendemos e é essa a democracia que nós defendemos no Brasil então é isso muito obrigado senhor presidente deputados e deputados muito obrigado próximo orador doutor Wilson Batista abre mão seguindo a ordem então deputado delegado Eli Grilo próximo orador escrito deputado Eli Grilo não estando presente deputado Betão para fazer uso da tribuna bom batata senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas público presente trabalhadores da assembleia legislativa e o público que nos assiste senhor presidente eu queria passar um relato princípio uma visita que eu fiz essa semana ao bar na zona da mata mineira que é considerado um polo moveleiro deputado Cristiano e com junto com outras cidades ali São Geraldo Tocantins formam um polo moveleiro com milhares de trabalhadores chega em Rodeiro por exemplo existem fábricas fábricas com cerca de 3 mil trabalhadores em uma fábrica o bar são se não me engano 11 mil trabalhadores na base e que tem uma forte tradição de carpinteiros naquela região e ali se tornou um polo moveleiro não só pela tradição há que se dizer também que as empresas encontraram ali uma perspectiva de trabalhar também com uma mão de obra de um preço mais baixo uma tentativa de exploração sobre os trabalhadores mas lá como em outras cidades ali do Paulo Moveleiro existem os sindicatos dos trabalhadores e que estão atentos à situação que de exploração sobre os trabalhadores e fiquei bastante chocado é com a quantidade de amputações que os trabalhadores daquela região sofrem pelas más condições de trabalho que a fábrica oferece são são muitos trabalhadores existe todo um dossiê que foi feito pelo sindicato de UBAR sobre essa discussão isso já foi tema aqui na Assembleia Legislativa inclusive de audiências públicas que foram realizadas na região recentemente aqui também um deputado entrou com um projeto para que oferecesse o selo de polo moveleiro para aquela para cerca de oito nove cidades ali do entorno de UBAR mas nós temos que ter a preocupação o olhar para aqueles trabalhadores da região e a pressão que eles sofrem e recentemente a partir do processo de terceirização que foi implementado na legislação trabalhista a pejotização que foi implementado também pela reforma trabalhista feito pelo golpista do Michel Temer está levando milhares e milhares de trabalhadores a serem demitidos e passarem a trabalhar como PJ vira uma empresa de uma pessoa só e passa a fazer o serviço para a grande empresa principalmente as mulheres chegaram a doar inclusive o material e a máquina para ela poder trabalhar em casa sem qualquer tipo de direito então essa discussão nós pretendemos fazer e trazer aqui também para a Assembleia Legislativa e já pedir junto à Comissão de Trabalho e Previdência que seja agendada também uma audiência pública mais para frente depois que nós fizermos as discussões aqui nas comissões sobre a situação desses trabalhadores daquela região do Polo Moveleiro assim como estaremos na próxima semana realizando uma audiência pública em Juiz de Fora no dia 15 também a partir da Comissão de Trabalho e Previdência sobre a situação da Mercedes-Benz nós não queremos que se repita em função da guerra fiscal o que aconteceu com a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo então há muita discussão alguma parte da montadora vai para o Espírito Santo principalmente a questão das vans que são estacionadas na região da Mercedes e fica uma dúvida se essa empresa que é uma empresa que conseguiu muitas isenções fiscais em Juiz de Fora na época do então prefeito inclusive atual secretário de governo de Romeu Zema Custódio de Matos quando era prefeito de Juiz de Fora que conseguiu trazer a fábrica da Mercedes para Juiz de Fora mas essa fábrica ela conseguiu muitas isenções e renovou essas isenções em troca de empregos os empregos não são mais aqueles que foram oferecidos na época as isenções continuaram e hoje há uma discussão se ela permanecerá ou não mesmo em função da guerra fiscal que está sendo patrocinada por Dória em São Paulo e que pode atingir as cidades fronteiriças aqui de Minas Gerais então o que ele gostaria de compartilhar isso com as senhoras deputadas e deputadas a parte deputado cristiano deputado betão quero te cumprimentar pela atuação toda a zona da mata trabalho que vossa excelência vem fazendo tanto na educação quanto na defesa dos trabalhadores traz aqui um problema seríssimo que é a situação das condições daqueles que são acidentados ali no polo moveleiro da zona da mata é claro que nós temos que lembrar que isso é em decorrência do que né da falta de investimento num plano do trabalho com segurança através das comissões internas de prevenção de acidente da instrumentalização correta capacitação dos trabalhadores do respeito a jornada para que não haja a exaustão que tem também como fator a ocorrência dos acidentes e as empresas ter toda essa responsabilidade com o trabalhador com a integridade do trabalhador ele que é fundamental para que a produção ela aconteça isso desperta o senhor lembrou a questão da terceirização que foi lá atrás uma das primeiras medidas adotada pelo governo golpista na retirada de direito dos trabalhadores a precarização das condições de trabalho nós sabemos que em via de regra os trabalhadores terceirizados acidentam mais não tem os seus direitos garantidos os trabalhadores terceirizados recebem menos do que os trabalhadores que tem um vínculo direto com o empregador e como se não bastasse o governo falava a gente já tinha um modelo da terceirização para as atividades meio agora propõe a terceirização para as atividades fins não tenho dúvida que entre outras coisas que nós teremos redução do salário pago poder requisitivo em queda dos trabalhadores e aumento do número de acidentes que vão ocorrer em decorrência dessa destruturação um outro ponto temos que lembrar no pacote antitrabalhador vem depois a reforma trabalhista que na mesma toada tira direitos flexibiliza aqueles que já estavam consagrados na constituição e também na CLT coloca o negociado sobre o leslado então nós temos que voltar a alertar os trabalhadores deputado Betão e relembrá-los relembrá-los dessas perdas desses direitos lá atrás com a terceirização posteriormente com a reforma trabalhista o que que eles disseram vamos adotar essas medidas para que o país volte a gerar emprego eu pergunto quantos empregos foram criados no Brasil depois que essas medidas foram adotadas há uma sensível pequena pífia recuperação do emprego mas você não tem criação de novos postos de trabalho pelo contrário lembrando que ainda no governo do presidente Lula nós tivemos uma taxa de desemprego que não foi pouco mais do que 4% ampliando direitos dos trabalhadores como as empregadas domésticas e não retirando os direitos por que que eu estou falando isso tudo deputado porque além do que do que vossa excelência traz dessa situação que hoje já está consolidada para os trabalhadores ali da zona da mata e de toda maneira em Minas e no Brasil nós temos agora de curto prazo breve na agenda política do atual governo a reforma da previdência a gente está colocando a conta da retirada de direitos lá atrás com a terceirização com a reforma trabalhista do presidente golpista Michel Temer mas ele não fez sozinho teve lá uma câmara e um congresso que o apoiou entre outros o atual presidente da república o senhor Jair Bolsonaro o senhor Jair Bolsonaro que foi base de Michel Temer a turma acha o seguinte não nós vamos votar no Bolsonaro para tirar o PT não votou no Bolsonaro o PT já estava fora há muito tempo votou no Bolsonaro porque queria mudança mas que mudança era se então teria sido base de Michel Temer durante todo aquele tempo não só base também foi eleitor de Michel Temer porque quando ele votou a saída da Dilma quem assumiria não era outro senão o próprio Michel Temer mas enfim para poder finalizar sobre a reforma da previdência está na agenda do dia eu sei que não cabe aqui aos deputados estaduais votar a reforma da previdência são os deputados federais mas aqui não é possível que nós não vamos ter o mínimo de sensibilidade com o povo mineiro que será afetado por essa medida nós temos os nossos partidos e os nossos partidos tem os deputados federais alguns aqui com os senadores qual que é o recado que nós vamos levar para esses companheiros qual que é o posicionamento que nós queremos tirar direito do trabalhador rural tirar o direito do professor ampliando o tempo do professor em sala de aula as mulheres as mulheres muito afetadas o BPC com os idosos e o modelo de capitalização que só interessa ao mercado isso não é isso não é reforma de previdência isso é destruição do modelo da previdência então que o povo saiba as duas medidas que anunciaram que seriam amargas mas necessárias para o país voltar a crescer e gerar emprego não trouxe o resultado e a reforma da previdência é outro engordo que só interessa ao grande capital obrigado deputado Betão obrigado deputado Cristiano lembrando que os deputados estaduais não votam contra a reforma da previdenciária mas nós podemos estar junto nessa luta é o que nós estamos fazendo a todo momento vejo vários deputados se articulando se movimentando para esclarecer a população do que se trata esse ajuste fiscal da previdência que foi proposto por Bolsonaro que acaba com a vida dos trabalhadores a pessoa não vai conseguir se aposentar e o pior Cristiano é que é exatamente na juventude que acaba entrando porque tem jovem achando que vai poder capitalizar individualmente depois mais na frente ele pega o dinheiro e vai comprar um carro para trabalhar como Uber isso não existe ali a capitalização individual 40 anos de contribuição 65 anos de idade para poder se aposentar e se contribuir sobre um salário mínimo vai receber 240 reais na sua aposentadoria aí o governo vai complementar para poder chegar a 400 reais então está de parabéns aí o deputado Cristiano está antenado também nessa discussão eu queria também aqui me solidarizar com o coronel Sandro eu já vivi essa situação também que o coronel Sandro relatou de ser hostilizado por pessoas que defendem um outro tipo de ideia que não a minha às vezes só pelo fato de estar vestido de camisa vermelha então eu quero me solidarizar com ele mas eu também eu procuro entender deputado Cristiano deputado Cleitinho como que uma pessoa vai aparecer próxima a uma manifestação com uma camisa do coronel Ustra eu não sei se as pessoas sabem quem foi coronel Ustra mas eu acho que é importante lembrar porque isso pode ter agonizado ali essa situação que foi vivida pelo coronel porque eu me lembro há dois anos atrás senhores deputados senhora deputada 40 oficiais da aeronáutica da Argentina que lá não teve anistia para nenhum dos lados no processo da ditadura militar foram presos porque participaram do esquadrão da morte do voo da morte eles pegavam os opositores do regime militar na Argentina voavam sobre a bacia do Rio da Plata e jogavam o cara vivo do avião foram descobertas depois que duas freiras holandesas estavam na beira que foram achadas estavam desaparecidas e foram achadas na beira do Rio da Plata aqui no Brasil o único porque aqui teve anistia geral e restrita para todo mundo mas a única pessoa que foi considerada pela justiça oficialmente como torturador e confesso foi o coronel Ustra e sabe como ele torturava ver a deputada Leninha uma das formas era o voo da morte saia de Petrópolis com um avião em direção a Baía da Guarabara que é muito perto e tampava a pessoa lá de cima dentro da água outros formatos de tortura era colocar uma tesoura no seio no bico do seio da mulher para torturá-la ou colocar rato na vagina da mulher que era torturada esse é o coronel Ustra esse é o coronel Ustra que tem gente que faz questão de lembrar é confesso faleceu mas é real confesso ele foi na comissão na comissão da verdade e falou que ele tinha que fazer era aquilo mesmo então uma pessoa que aparece com uma camisa do coronel Ustra aliás essa discussão só apareceu em função das bobagens das besteiras que o Bolsonaro fala em público querer comemorar o golpe militar o golpe militar que foi inclusive apoiado na época por grande parte da imprensa e essa mesma imprensa já veio a público se desculpar pelo feito e ele levanta essa discussão por isso que nós tivemos aí no dia 31 de março e 1º de abril uma certa confusão os sentimentos se afloraram pelas bobagens que ele está falando um capacho do governo Trump um capacho do governo Trump que foi para os Estados Unidos e agora Israel falar sim senhor sim senhor sim senhor é isso que ele foi fazer nos Estados Unidos entregar o pré-sal a base de Alcântara e está prometendo entregar a previdência brasileira então senhor presidente eram essas as nossas palavras para não extrapolar o tempo muito obrigado obrigado deputado deputado Betão agora com a palavra deputado Dorgal Andrada deputado Dorgal Andrada abre mão seguindo a sequência deputado Cleitinho Azevedo para fazer uso da tribuna senhor presidente boa tarde boa tarde boa tarde a toda população presente boa tarde deputados deputadas imprensa servidores dessa casa queria colocar uma pauta importante aqui que vai começar a tratar dela e eu acho que a gente tem que trazê-la para a Assembleia a gente tem que colocar aqui o que a gente precisa fazer para melhorar Minas Gerais fazer o Estado crescer com economia e uma das pautas que eu coloquei ontem na minha na minha rede social e tive uma surpresa muito eu já sabia como é que ia ser não tive nem surpresa eu sabia questão da privatização e eu coloquei para privatizar Copas perguntei aos meus seguidores que eu tenho meio milhão de seguidor que é espalhado no Brasil inteiro mas a maioria é aqui de Minas Gerais aqui perguntando o que a população tem para falar sobre Copas se ela presta serviço de qualidade e se ela é a favor de privatizar 90% foi a favor de privatizar ela então acho que assim eu sou a favor de privatizar tudo não sei a gente tem que estudar tudo para ver a Copasa eu tenho a realidade dela todos os dias você pode ir em qualquer município de Minas Gerais e perguntar perguntar a um cidadão se ele está satisfeito com a Copasa pergunta para você ver um cidadão se ele está satisfeito com a Copasa ah mas é que é isso Cleitinho privatizar não é bom não vai aumentar vai aumentar o valor da água vai aumentar pega uma conta da água de qualquer cidadão e olha o valor da conta d'água como é que está aí se tem como aumentar mais a gente tem que trazer a concorrência mas não tem jeito de abrir concorrência tem jeito de abrir concorrência assim eu não estou deixando bem claro aqui eu não sou a favor de privatizar tudo não mas a Copasa eu sou a favor de privatizar ela tem que privatizar ela urgente sabe é um bando de cabide de emprego que tem dentro da Copasa eu tenho propriedade para falar porque eu não fui lá não estou falando dessa gestão aqui não mas a gente sabe que tem governador que indica cargo dentro da Copasa tem deputado federal que indica cargo dentro da Copasa então gente que tem que trabalhar lá que tem competência para trabalhar não trabalha tem um bando mande lá é funcionar fantástico cabide de emprego indicação aí ó está vendo então eu sou totalmente a favor de privatizar a Copasa e outra coisa gente tem que mudar essa lei lei de dar a concessão de 30 anos nem casamento dura 30 anos mais não gente sabe você pega e dá uma lei dá uma concessão de 30 anos aí entra um prefeito que quer fazer diferente você pega o contrato da Copasa é um contrato amarrado é um contrato que o prefeito o governador quem for fez um contrato amarrado que só beneficiou a Copasa não beneficiou o povo aí tem um prefeito para fazer diferente que quer fazer diferente ele não consegue porque o contrato é amarrado porque fez uma concessão lá de 30 anos tem que mudar ah não Cleitinho mas é porque tem que investir mentira quem investe é o povo é o povo que investe no tratamento de esgoto é a única coisa que eu já vi que a coisa mais covarde tem até com o negócio de concessionária também desse negócio de estrada igual vai acontecer a audiência aqui amanhã é a população pagar primeiro a população que paga primeiro ali quem tem que pagar primeiro é a Copasa é a ECO que tem que pagar primeiro ah não mas eu tenho que fazer uma concessão de longo prazo com ela porque ela está investindo está investindo nada quem investe é o povo depois que está pronto que a PEG vai investir o que? depois que está pronto que o povo pagou então a gente tem que privatizar a Copasa tem certeza que pelo menos serviço de qualidade vai ter porque eu não aguento toda hora chega no meu telefone uma mensagem de alguém Cleitinho aqui está faltando água Cleitinho aqui a água está suja Cleitinho está assim não tem esgoto não tem tratamento não tem isso aí você pega vai falar o que? o que mais que a gente tem para falar da Copasa a gente já fez tudo que tinha que fazer com a Copasa até bloqueador de ir lá na minha cidade quando era vereador eu fiz projeto para acabar com o ar que até o ar ela cobra até o ar ela cobra a Copasa então assim não tem o que fazer onde que eu cortei para fazer ali é privatizar fica à vontade primeiro lugar agradeço a oportunidade eu gostaria de ser solidário a sua fala primeiro a questão da Copasa uma coisa a água é elemento essencial para a gente mas ela não pode ser da forma que estava você disse muito bem com relação à administração da Copasa o governo anterior principalmente a gente ouve aqui vai aí bate no governo atual mas o governo atual não tem culpa de nada disso não tudo isso aconteceu em razão do governo passado dos governos passados e a Copasa não é a coisa única do estado que fornece água por exemplo na minha cidade não tem Copasa o Beraba tem a companhia de águas do município é uma água de primeira qualidade tem águas em todos os cantos da cidade e a gente vê reclamação na região nas cidades vizinhas que são clientes da Copasa e o povo sofre muito com relação a isso então a Copasa ela pode ser negociada privatizada até porque diminui o cabine de emprego que você já disse aí muito bem e ainda dará oportunidade ao povo de pagar menos pelo valor do litro d'água porque da forma que está acontecendo embora seja um elemento essencial a vida a questão da água ela daqui a pouco vai ser remédio do jeito que está indo vai ser remédio tomar em conta a gota e água não dá para ser assim então eu faço uma análise da Copasa em relação a companhia de águas o Codal que nós temos em Uberaba é fantástico uma administração que está indo muito bem a questão da Copasa da Codal hoje o Codal faz inúmeros recapiamentos asfálticos em Uberaba fazendo investimento na cidade e o preço da água não é tão alto quanto o da Copasa então isso precisa realmente ser corrigido estou junto com você Copasa tem que ser negociada e escolher o melhor caminho para ela obrigado ali uma coisa que até teve um comentário lá nas redes sociais colocou assim ah não mas profetizou a telemiga olha como é que ficou olha como é que ficou você abriu a concorrência abriu o mercado se você não está satisfeito com a Viva você vai para a Oi se você não está satisfeito com a Oi você vai para a Clara agora na Copasa você não está satisfeito com a Copasa você tem que beber água suja você tem que ficar sem água não tem jeito de você fazer nada então chegou no limite porque não tem o que o parlamentar que fazia mais que a Copasa a não ser meter o pé na bunda dela fica à vontade eu quero primeiro cumprimentá-lo aí por levantar esse tema mais dia menos dia nós vamos ter que tocar nesse assunto botar o dedo na ferida não tem jeito claro que existe os prós existem os contras mas para a população a população quer saber se está na Copasa se está em companhia de independente ele quer um serviço de primeira qualidade e um serviço que possa caber dentro do orçamento das pessoas principalmente as pessoas mais pobres eu tenho sido um crítico ferrenho da Copasa num ponto que até então ela não falou nada ficou caladinho está muda que é a destruição que a Copasa tem feito no meio ambiente do nosso estado a Copasa para mim ela age igual um gafanhoto gafanhoto quando vê uma cultura ali bonitinha vai lá como tudo depois vai embora Copasa usa a água superficial quando acaba a água ela não preocupa em fazer a manutenção das matas ciliares para poder recuperar novamente aquelas nascentes o que ela faz começa a perfurar poços artesianos então eu acho que o grande erro da Copasa foi entender de que ela tem que ter o custo por qualquer preço ela tem que ter a água boa não estou falando que a água é ruim mas tem que ter a água boa e vender e vender cara essa água a Copasa a água da Copasa é cara e recebe de graça está ali o custo da água acaba aquele custo d'água seca lá no norte de Minas que o senhor conhece bem a Copasa tem feito isso não tem preocupado em preservar as nascentes secou é problema é problema lá da região vamos furar poços vamos arranjar outra captação de água então a Copasa ela vai pagar pelos seus próprios erros ela vai ter que se defender aqui não a partir de agora eu quero entrar na concorrência se abrir a concorrência ela entra na concorrência também com preço melhor e produto de qualidade o senhor está levantando um problema que nós vamos ter que discutir aqui esse problema faz parte de um projeto nós não podemos sair fora dessa discussão mas eu acho que você está coberto de razão e a discussão tem que ser feita a exaustão a Copasa ela vai pagar caro pelos seus próprios erros obrigado Pimenta uma coisa que é importante que o Carlos disse aqui dentro da lei 5% do orçamento dela tem que investir no meio ambiente ela não faz isso sabe então eu queria até provocar aqui o secretário do meio ambiente que fiscalizasse a situação porque olha o futuramento que ela teve no ano passado de 5% que ela tem desse futuramento ela tem que investir no meio ambiente e ela não investe no meio ambiente então isso aqui a gente tem que tratar isso aqui com urgência o povo não aguenta mais isso não vem que esse papo achar vai aumentar mais não tem como aumentar a água mais não um cidadão comum hoje que tem um salário normal de trabalhador ele está pagando 150 reais de água sabe com tratamento que não tem tratamento que não existe tratamento então isso aqui chegou no limite e é o que eu estou falando tem alguma maneira da gente fazer melhorar para mim outra maneira que tem é privatizar ela e outra coisa 50% já é privada já 50% já é privada 49% se eu não me engano é público então privatiza tudo uma vez aí que a gente tem mais autonomia para poder cobrar porque parece também o Estado também não faz nada agora que eu queria aqui convocar toda a população mineira Carlos se eu não me engano Douglas Melo também assinou o requerimento não é isso Carlos? para audiência amanhã às 14h30 para tratar sobre a BR-135 eu acho que é de suma importância também porque o Norte de Minas outra situação tarifa de 7 reais e 20 centavos tarifa de vou repetir tarifa de 7 reais e 20 centavos pega a planilha de custos você tem que mostrar para nós porque que custa 7 reais e 20 centavos então não tem condição a situação dessa não sabe a concessionária falar quer dizer ela tem que investir quem tem investido não é o povo não é a concessionária que tem que investir não é a que tinha que bancar tudo primeiro para depois o povo pagar o povo paga primeiro é só aqui no Brasil que isso acontece aí igual eu falei pega e dá uma concessão de 30 anos vou repetir hoje nem casamento está durando 30 anos sabe então a das coisas mais covarde que eu já vi é você pegar e entregar empresa de transporte público dá 30 anos para ela tomar conta não mas é porque ela investiu ela tem que recuperar investir o que gente essas empresas só é a vista qualquer vai passar no pedágio vai ver se você vai conseguir passar sem pagar você não vai é a copasa é a mesma coisa fica sem pagar a água dela para você ver no outro mês ela não corta é a mesma coisa do pedágio vai ficar sem pagar eles não abrem a cancela para você não então é fácil demais dar conta a gente tem que precisa mudar isso aí falando em mudar Fernando só lembrando aqui eu até vim aqui semana passada foi semana passada que a gente votou um projeto aqui para derrubar o veto para dar um recado para o Zema acho que a gente tem que dar um recado para a população porque essa casa aqui é cara já tem mais dois meses que a gente está aqui e o Voltais votou três projetos um para o secretário vir aqui que esse projeto secretário ficou pior porque a gente quer que o secretário atende a gente e eles não atendem acho que está na cabeça vai vir aqui só daqui de três em três meses então eles não querem atender a gente o outro projeto foi de bumadinha porque aconteceu uma desgraça e o que me chama atenção olha que acontece uma desgraça vota o projeto em um dia em 24 horas passa para as comissões tudo depois pega e vota e tem tanto projeto bom para a gente votar aqui essa casa é cara a gente sobe aqui para falar a gente tem que estar aqui aprovando projeto a gente tem que colocar aqui é projeto para votar tem muito projeto bom para a gente votar aqui tem projeto que estava arquivado há cinco anos quer dizer a gente está aqui toda terça quarta e quinta para votar projeto então acho que está na hora de a gente refletir isso aí passar rápido nas comissões até o Guilherme disse que eu estava conversando com o Guilherme aqui esses dias acho que foi até um tom de brincadeira que o Guilherme falou comigo que eu propus um projeto que eu já protocolei e ele brincou porque falou que não gostou do projeto foi só que chegar na CCJ eu barro ele então ele vai ter que barrar e me dar justificativa porque que vai barrar acho que a justificativa tinha que estar aqui se o projeto ele é constitucional e não é inconstitucional traga para o plenário aqui vamos debatê-lo aqui derruba ele aqui aqui é a democracia aqui é sim ou não é interpretação se você acha que esse projeto não é bom você vai trazer para cá traz para cá a gente volta aqui então fica à vontade eu e o Fernando já vêm conversando isso aqui não é de hoje não é Fernando? é verdade quero te agradecer o aparte Cleitinho e isso é um problema que eu acho que é um dos mais crônicos dessa casa estou chegando agora realmente não conheço muito do como procede o andamento de produção dessa casa mas eu acho inadmissível receber os vencimentos que nós recebemos e essa casa tranca a pauta ou não ter quórum e não produzir e nós todos pagarmos por isso eu e os outros que também entraram agora também não entendem isso e eu faço uma crítica no sentido construtivo porque nós temos que prestar conta do que nós produzimos aqui e veto por que não votar os vetos que é uma coisa de praxe para entendermos se a questão vai ser do jeito que a Assembleia quer ou vamos acompanhar o que o governo quer com os motivos dele não vejo nenhum motivo para obstacularizar a produção de votar os vetos e fica agora até o projeto de urgência entrou na frente porque é de urgência e eu não estou muito confortável com essa posição de inoperância de uma letargia até por não dar andamento nas coisas que aqui chegam então imagino os nossos projetos quando for para a pauta se irão para a pauta quando eles serão votados e eu estou assim apesar de primeiro mandato como deputado não entendendo a regência desse critério para a votação e muito menos entendendo deputados que não querem votar eu não estou falando de um ou de outro eu estou falando de forma geral porque essa pauta de veto já tem umas três semanas quase um mês que está rodando aí e não se vota isso parece algo que alguns entendem porque eu não consigo entender então eu queria te agradecer pela parte porque você foi a minha voz aí para levantar essa questão e eu não posso me omitir porque eu tenho que prestar conta do mandato e nós temos que enfrentar os desafios é só assim que o político vai ser respeitado muito obrigado pela parte Cleitinho obrigado Fernando essa casa como eu disse ela é cara ela custa cara pelo povo então a gente tem que pegar aqui e produzir então a gente coloca projeto direto aqui coloca esse projeto para a gente votar aqui se ele for incondicional tudo bem mas se for dentro da legalidade coloca para votar aqui para a gente colocar em votação colocar pelo menos para discutir o projeto tem quase dois meses que a gente está aqui é terça, quarta e quinta e sobe aqui sobe, sobe e não resolve é ustra é não sei o que não sei o que não resolve nada entendeu aqui a reforma da previdência tudo bem a gente tem a representatividade a gente vota a reforma da previdência não vota então a gente tem que votar o que a gente tem de competência da gente que a gente tem que discutir aqui fica vontade Martô falar rapidinho que está acabando o tempo mas só dar parabéns aí pela questão da privatização da Copaz acho que tem que realmente privatizar tudo você sabe que minha posição é um pouco mais à direita liberal e não só privatizar a empresa mas sim privatizar o setor também você comparou com a questão de telefonia qualquer passo que vai em prol de privatização realmente há grandes melhoras porém como o setor não foi privatizado acaba que a gente fica só em mão de quatro então fica bem complicado obrigado senhor presidente eu vou concluir é só dizendo que eu protocolei falando em projeto que eu protocolei um projeto pedido pessoal da segurança pública que é para ampliar o limite da idade hoje a idade precisa fazer um concurso deputado Clitinho para concluir eu vou concluir agora é só para colocar esse projeto aqui que eu acho que é da comissão comissão de segurança pode poder estudar ele para a gente e dar o apoio para a gente quem quer fazer o concurso hoje é com 30 anos com 35 então a gente está colocando para 30 anos porque colocou agora curso superior então acho que é de suma importância esse projeto aí que é para segurança pública de Minas Gerais aí colocar em votação muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Clitinho agora com a palavra deputada Marília Campos com a palavra deputada Marília Campos com a ausência da deputada agora seguindo a ordem deputada Beatriz Serqueira e aí Alessandro Lisboa. Aluísio Silva. Ana Luísa Veloso. Angelita Assis. Armando Grossi. Haroldo Oliveira. Bruno Rodrigues. Carla Pereira. Carlos Alberto. Carlos Faria. Carlos Pereira. Cássia Aparecida. César Augusto. Cláudio Martins. Conceição Mendes. Cristiane Campos. Cristiano Jorge. Cristiano Serafim. Daniel Abdala. Dione Souza. Ebene Nascimento. Egilson Almeida. Eliane Melo. Eliane Torres. Elis Costa. Elis Moreira. Elisabete Reis. Emerson Silva. Emerson Pavarina. Evandro Santos. Fabrício Faria. Francis Silva. Francisco Santos. Geraldo Moreira. Geraldo Medeiro. João Oliveira. João Alves. João Silva. João Marques. João Altino. João Paladão. João Tomás. Joaquim Figueiredo. José Santos. Josilene Santos. Josué Ferreira. Juliana Rezende. Juliana Esteves. Júlio Teixeira. Leandro Barbosa. Lecilda Oliveira. Levi Gonçalves. Lúcia Miranda. Luciana Alves. Luciano Almeida. Luiz Alves. Luiz Silva. Luiz Reis. Manuel Araújo. Márcio Grilo. Maria Bueno. Marina Lourdes. Max Elias. Milton Xisto. Miraceibel Rosa. Miraele Rosa. Mirana Sobrinho. Mirdei Rosa. Natália Couto. Natália Araújo. Nilson Pinto. Noel Oliveira. Olímpio Pinto. Paulo Esteves. Reginaldo Garcia. Renato Souza. Robert Juan. Robson Mário. Rodrigo Santos. Rogério Santos. Rosana Dias. Samara Souza. Saulo Santos. Sérgio Peixoto. Tiago Silva. Berlando Silva. Wagner Silva. Wallace Junior Silva. Andemar Silva. Iago Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares, à imprensa que nos assiste e à população que está nas galerias. Eu fiz a leitura agora de todas as pessoas que a Vale ainda não entregou aos seus familiares. é um sentimento de profunda incapacidade, de profunda inutilidade como deputada, não ter feito ainda o suficiente para que essas famílias pudessem velar e enterrar seus mortos. Então, o que nos resta é, ao ocupar essa tribuna, a gente conseguir discutir sobre a vida concreta das pessoas. Nós temos as nossas disputas ideológicas e precisamos tê-la, nossas disputas de projeto e precisamos tê-los e são legítimos. Mas eu me pergunto quantas vezes nós fazemos tais disputas aqui, nesse parlamento de tapete vermelho, que se distancia da vida concreta das pessoas. Então, eu quero dedicar a minha fala a essas famílias que ainda não conseguiram enterrar seus mortos. Presidente, desde sexta-feira, eu estou participando de atividades relacionadas a violações de direitos da mineração. Eu quero dizer ao plenário, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete deputados no plenário, oito comigo, Barão de Cocais pede socorro. Na sexta-feira, nós fizemos uma audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos. A população pede socorro. É uma população que não dorme, que não tem informações certas da mineradora que a vale. A situação é tão grave, deputados, que o Fórum da Cidade e o Ministério Público estão saindo, estão se deslocando, estão mudando a sua sede de onde elas hoje se localizam em Barão de Cocais com o receio do rompimento da barragem. O que nós pudemos ver e ouvir, além do grito de socorro da população de Barão de Cocais e região, é que a vale, mais uma vez, não se importa com as vidas. A vale não informa corretamente as pessoas. Na oportunidade da audiência pública, nós escutamos uma senhora que, depois de ter dedicado a sua vida ao trabalho, ao se aposentar, ela vendeu o seu terreno, a sua casa, em Barão de Cocais, para morar na região do Córrego do Feijão, ou o inverso. O fato é que ela não consegue terminar a venda num lugar para comprar o seu local, que era um local mais próximo da sua família. Ontem, o deputado Celinho do Citrocel, como presidente da Comissão de Trabalho, realizou uma audiência pública para debater as consequências dos empreendimentos para a mineração, depois do crime da Vale, em Córrego do Feijão. As pessoas não têm como pagar as suas contas. A agricultura familiar não tem onde plantar e não tem o que colher. A piscicultura acabou. Não tem água. E, mesmo quem produz, as pessoas não acreditam naquela produção e não compram aquilo que é produzido pela agricultura familiar da região com medo de contaminação. No próximo dia 17 de abril, nós faremos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, a quem eu agradeço profundamente à sua presidenta por estar acolhendo todas as nossas solicitações relacionadas às mineradoras. Mas, em Macacos, o que nós escutamos dos comerciantes, dos donos de restaurantes, das pousadas, é como o medo de uma nova ruptura de barragem está acabando com aquela região. Eu me perguntava ontem, durante a audiência, se isso não é propositivo para a mineradora. O que é isso? Limpar, deputado. Limpar a área. Tirar as pessoas do caminho da mineração. A quem interessa que Macacos deixe de ser a nossa querida Macacos, que nós vamos para lá no final de semana, que nós vamos em um restaurante que tem a nossa comida tradicional mineira, dá as nossas pousadas, a quem interessa limpar os nossos territórios para que a mineração atue livremente. Então, eu faço dessa minha fala uma tentativa de externar os vários pedidos de socorro que eu tenho escutado em relação à mineração e à forma predatória que ela atua. Ela não está cuidando das pessoas que foram atingidas pelo crime em Brumadinho. Ela não respeita as pessoas naquilo que elas perderam. Elas não fazem processos corretos de negociação. Eu escutei ontem, deputado, que a mineradora falta às reuniões, manda estagiário às reuniões. O que é isso? Depois de um crime cometido por ela, não só contra as pessoas, mas contra todo o nosso povo. A parte, deputada Leninha. Obrigada, deputada Beatriz. Lógico que nós estamos juntas e muitos dos nossos colegas aqui também, nessa luta. E a gente não deve esquecer, inclusive, tudo isso que está acontecendo nesses municípios, que a gente vem recebendo vários requerimentos, a gente vem acompanhando pela mídia, as pessoas não estão dormindo direito, porque é da sirene que toca, é rota de fuga, e toda uma estrutura de Estado para evitar outro crime, mas a gente sabe que muitos direitos estão sendo violados e a gente vem acompanhando. Mas eu queria aproveitar, porque hoje a gente também recebeu uma denúncia e que, de certa forma, nos deixa bastante aflitos. Parece que, mesmo com os crimes da Samarco e da Vale, aqui em Minas Gerais, o setor minerário continua ditando as regras da exploração sem limites aqui no Estado. Nos chega uma denúncia de uma comunidade que foi reassentada depois da barragem de Irapé, uma comunidade de Bela Vista, lá no município de Botumirim. Uma empresa que não tem licenciamento para fazer atividade, a empresa Fai Granitos do Brasil, voltou a minerar de forma ilegal no reassentamento Bela Vista, no município de Botumirim, no norte de Minas Gerais. Ela já tinha iniciado a exploração sem licença ambiental, sem autorização da lavra, do DNPM, em setembro de 2018. Depois de muitas denúncias, muita resistência das comunidades, houve uma ação de fiscalização da Polícia Militar, do Ministério Público Estadual e da CEMAD. E, em novembro de 2018, eles paralisaram as atividades. Estranhamente, hoje eles retomaram as atividades. As organizações que acompanham essa comunidade já confirmaram que não há licenciamento para retomar as atividades minerárias dessa empresa. Mas isso é o que aconteceu aqui no Estado. Esse processo de licenciamento, a política ambiental, que não faz uma interferência rápida para que as coisas não se compliquem e compliquem a vida do povo, faz com que essas mineradoras, essas empresas com atividade minerária aqui no Estado, se sintam à vontade para fazer o que quiserem na hora que quiserem. Então, essa é uma denúncia como, com certeza, em milhares de locais, a gente está vendo ainda a atividade minerária sem o licenciamento devido, sem, de certa forma, cumprir com o trâmite, começar suas atividades e, de certa forma, o que nós estamos discutindo é um outro modelo de desenvolvimento para esse Estado. E vale esse alerta aí, aproveitei a sua fala nesse sentido, entendendo que, para nós também, parlamentares, esse assunto de barragem, de mineração, ele não pode se encerrar com tudo isso que está acontecendo. Então, inclusive, as pessoas falam, é sempre muitas reuniões, muitas reuniões, mas, efetivamente, nós temos conseguido fazer muito pouco, inclusive para as famílias. e essa é a nossa preocupação quando a gente reúne com o Ministério Público, com a Defensoria Pública do Estado, para a gente acompanhar de perto tanto as famílias atingidas pelo crime como as famílias que estão também sendo atingidas por esse alerta cotidiano de sirenes, não conseguindo dormir, e toda essa confusão criada aí nessas comunidades. Muito obrigada pela parte, estamos juntas. Eu que agradeço, deputado Barton. Parabéns em relembrar todas as pessoas que continuam desaparecidas, realmente é de grande pesar para o nosso Estado continuar com mais uma tragédia criminosa que aconteceu assim. E cabe aqui a nós, autoridades, e as demais autoridades também, ir atrás e punir essas empresas, e punir de forma severa, não só as empresas, como todo o sistema que coordenou para que isso acontecesse, a fim de que não aconteça mais. E também, assim, até o próprio setor. Eu acho que tinha que se mover em apontar, fazer os devidos apontamentos, e sim defender o setor através de pegando os responsáveis que fizeram coisas tão negligentes e que a gente tem acompanhado aí no dia a dia e visto que realmente foi um crime. Então, fica aqui minha solidariedade a todas as vítimas. Parabéns, Vê. Obrigada, deputado Barton. Eu só quero, então, o presidente reafirmar que eu vou continuar subindo a essa tribuna e vou continuar lendo os nomes até que eu não tenha nenhum nome mais para ler. porque se a gente não estiver aqui em defesa da vida e da vida em abundância e da vida com dignidade, não vale a pena estar aqui na representação daquelas pessoas que nós queremos representar. Então, a gente está colocando nosso mandato nessa defesa pelo tempo que for necessário. E um recado às mineradoras que terão no nosso mandato uma inimiga à altura daquilo que eles fazem com o nosso povo. Esse modelo de mineração não serve para o nosso Estado. Nós não queremos um modelo que mata, depois ignora as pessoas, deixa as pessoas na miséria, na fome, na humilhação, recebendo cestas básicas para quem sempre trabalhou e nunca precisou pedir uma cesta básica. E hoje recebe uma cesta básica, como disse a senhora ontem, de produtos que ela sequer vai utilizar. Então, a humilhação a que essas pessoas estão sendo submetidas, enquanto os acionistas da Vale lucram milhões e estão nas suas casas confortavelmente. Então, é reafirmar o nosso compromisso e as pessoas que morreram têm nome e elas precisam ser lembradas permanentemente até que esse crime seja punido. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. É o mínimo que se pode fazer, realmente, dentro das atribuições do deputado, e da deputada é fazer uso da tribuna e fazer as denúncias que são pertinentes. E a sua atuação é a atuação que o povo de Minas Gerais espera, sendo cada um de nós porta-voz das suas agruras, das suas dores e dos seus sofrimentos. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Presidente, deputados, deputadas, público que nos acompanha em casa, na mesma direção do que disse aqui a deputada Berta Sequeira, quero parabenizá-la pelo pronunciamento e que nós apoiamos, certamente, essas ações no sentido de fazer a defesa de toda a população que está sendo atingida por esse crime aí da Vale. Mas trago aqui nesse momento, presidente, uma denúncia muito séria, muito séria, nós já tratamos desse assunto aqui nessa tribuna, bem como também na Comissão de Defesa do Consumidor. E essa denúncia foi registrada aqui numa notícia, na matéria do jornal Super Notícia, do dia 1º de março de 2019, que é a seguinte, empresas fingem que contratam. Esse aqui é o caso da retirada dos cobradores, tanto aqui da região metropolitana, como lá em Uberlândia também ocorre a mesma prática. Então, tem uma denúncia que foi muito bem aqui fundamentada e está aqui editada no jornal Notícia, é o seguinte, as pessoas admitidas para trabalhar como cobradores de ônibus denunciam que exercem outras tarefas como a de faxinar, por exemplo. Então, vou trazer aqui alguns trechos dessa matéria, que é a seguinte, dois meses após a Prefeitura de Belo Horizonte firmar um acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte e Passagens de Belo Horizonte, CETRA BH, exigindo a contratação de 500 cobradores por parte das concessionárias, em contrapartida ao reajuste de 11% na tarifa. Denúncias revelam que as empresas estão burlando o compromisso. Funcionários recém admitidos pelas concessionárias contaram a reportagem que foram admitidos para atuar como cobradores, mas que estão exercendo outras funções, como a de manobrista, faxineiro, porteiro, enfim. Dizem que um trabalhador passa o dia na manobra guardando ônibus na garagem. Junto comigo tem mais uns dez novatos e todo mundo está assim na garagem. Rodar mesmo só quando tem alguma blitz, aí vai todo mundo correndo para as estações. Contou em anonimato um homem contratado no início de fevereiro deste ano. Integrantes da Comissão de Transporte da Câmara Municipal e de movimentos que atuam pelo retorno dos trocadores para o ônibus reforçam a denúncia. Eles contratam pessoas que não atuam como cobradores. Demitiram mais de seis mil pais e famílias e estão fazendo essas admissões. Disse Cléo Olimpio, representante do movimento cobrador, sem cobrador não dá. Em blitz promovida na estação Barreiro na terça-feira quando cinco linhas de ônibus foram impedidas de deixar o local justamente por estarem sem o cobrador, só não teve mais ônibus porque eles tentam manipular o sistema, revelou Marcos Aurélio Soares do movimento Volta Cobrador. Esse é só um resumo da matéria e aqui fica claro o descumprimento da lei 10.526 de 2002 que é a lei que dispõe sobre a mobilidade urbana é uma lei nacional e essa lei ela deixa muito claro entre outros fatores para que as empresas possam operar no serviço de transporte coletivo elas precisam garantir entre outras coisas a segurança do usuário e está provado que o motorista assumindo a função do cobrador ele coloca segurança não só a sua própria segurança como a segurança dos passageiros em risco já tivemos acidentes graves motoristas estão simplesmente muito mais estressados porque a função já é por si só uma função estressante e agora ele tem que além de conduzir o veículo assumir também todas as funções dos cobradores então eles não estão cumprindo aí o que determina a lei 10.526 é a questão da segurança é ilegal nós temos inclusive uma ação do Ministério Público Federal bem como também do Ministério Público de Minas Gerais essa ação foi ajuizada no dia 3 do 12 de 2018 e essa ação exige a presença dos cobradores inclusive pede também ao CONTRAN que é o Conselho Nacional de Trânsito que publique uma resolução determinando novas regras infelizmente a gente não viu ainda nenhuma medida do CONTRAN nesse sentido e muito atraso na aplicação dessa lei segue tanto aqui como em Uberlândia o descumprimento o desrespeito falta de segurança demissão de mais de 6 mil trabalhadores e ainda mais aqui esse descumprimento de um acordo que foi firmado junto com a Prefeitura de que esses 500 contratados assumiriam a função de cobrador e não estão fazendo outras funções dentro da empresa quando ocorre uma blitz eles fazem ali uma manipulação e eles correm para fingir que estão atuando como cobradores isso é lamentável e eu trago aqui novamente essa denúncia todo esse processo de demissão dos cobradores iniciou justamente ali quando se deu início a instalação das bilheterias eletrônicas houve um problema social muito grave que é a própria demissão desses trabalhadores e a gente sabe que no mundo do trabalho ainda mais com todas as inovações tecnológicas enfim as automações dos sistemas muitas atividades profissionais profissões estão caminhando para extinção algumas já foram extintas outras caminham para isso eles alegam isso mas não é o caso a gente sabe que em breve em algumas situações a própria função do motorista pode ser extinta mas não é o caso o que está ocorrendo é o seguinte a função do cobrador não foi extinta o motorista assumiu a função do cobrador o que é muito mais grave muito mais grave o motorista ele tem que calcular o troco receber auxiliar a pessoa com deficiência auxiliar o idoso auxiliar a mulher gestante fazer a fiscalização se alguém pagou ou não pagou a passagem cumprir o horário do seu itinerário enfim além de tudo isso ele ainda tem que conduzir com segurança o veículo são funções totalmente incompatíveis é uma crueldade que estão fazendo aí com esses trabalhadores os motoristas sem falar do problema social no momento de crise de milhares de trabalhadores demitidos que não tem condição de dar o sustento para sua família então trago aqui novamente essa denúncia vamos solicitar uma audiência pública espero que os representantes das empresas participem de todos os envolvidos vamos chamar aí ministério público entidades representativas dos usuários que defendem os direitos dos usuários e realmente é uma questão muito grave por quê? porque houve além de tudo isso de todos esses abusos houve aumento da tarifa tanto aqui como na Uberlândia as empresas economizaram muito em suas planilhas que não são reveladas para ninguém é um verdadeiro mistério que não tem transparência dessas contas economizaram muito com a demissão dos cobradores sobrecarregando sacrificando o motorista mas não houve nenhuma redução na tarifa isso é muito grave então nós vamos discutir isso novamente insistir na defesa dos direitos dos nossos consumidores que aqui está estabelecido também uma relação de consumo enfim quero lembrar inclusive de um projeto que tramita na Câmara Federal de Autoria do Deputado Federal Welton Prado que dispõe justamente sobre a proibição da dupla função ou seja o motorista não pode acumular essa função do cobrador nessa lei sendo aprovada a gente tem uma legislação que deixa muito claro e resolve essa questão para todo o país mas enquanto isso não ocorre a gente apela para que haja mais celeridade nesse processo a gente sabe que há aí o Ministério Público já acompanha realiza blitz mas não é o suficiente não estão cumprindo a matéria que repito do jornal Super Notícia denúncia dos próprios trabalhadores que foram contratados mediante uma série de problemas que né aqui relatados na região metropolitana foi exigida contratação por parte das empresas de 500 trabalhadores para atuarem justamente na função de cobrador e estão manobrando veículo dentro dos pátios trabalhando como faxineiro limpando roda de veículo enfim não estão cumprindo o papel quando tem uma blitz eles vão correndo lá para dentro do ônibus isso é enganação a gente não pode admitir então a gente espera que haja mais empenho uma força tarefa maior um esforço maior no sentido de que o Ministério Público possa fazer cumprir a legislação garantir o direito do usuário que ele tem garantia de modicidade tarifária tarifas mais baratas o motorista tem o direito de ali ter a sua integridade física preservada a sua segurança porque ele está correndo grave risco e também estendendo todo esse risco a todos os usuários que são transportados nos ônibus enfim senhor presidente é isso gostaria de deixar registrado essa denúncia quero contar com o apoio dos demais pares aqui dessa casa que afinal de contas são milhares de trabalhadores que estão sofrendo tarifas altas e a população sendo sacrificada como eu falei aqui do mundo do trabalho senhor presidente eu lembro aqui também dessa famigerada reforma da previdência justamente porque eles não enxergam qual é a realidade do mundo do mercado de trabalho no Brasil ou seja muita precarização informalidade como é que o cidadão a cidadã a pessoa vai conseguir trabalhar de maneira ininterrupta por 40 anos ou seja não existe não tem sentido nenhum aposentadoria na hora da morte esse modelo já se apresentou fracassado em diversos países do mundo onde foi adotado essa mesma proposta que está sendo discutida e eu quero deixar aqui o nosso posicionamento desde o início da primeira versão dessa reforma no governo federal anterior do presidente Temer como até agora a gente mobilizar o tempo todo no sentido de esclarecer a população para poder lutar pelo seu direito o direito da aposentadoria o que estão fazendo realmente é simplesmente uma crueldade com o povo só para agradar sistema financeiro bancos enfim o governo poderia muito bem ao invés de fazer essa proposta que não combate nenhum privilégio mas na verdade retira direitos conquistados pelos trabalhadores né ele deveria cobrar dos grandes devedores dos grandes sonegadores só as empresas do setor do petróleo tiveram anistia de mais de um trilhão de mais de um trilhão é essa economia que o ministro Paulo Guedes quer obter pelo menos um trilhão já deram de presente para o setor do petróleo né sem falar em grandes grupos né que tem isenções que não pagam imposto que negociam de maneira privilegiada enquanto a população é sacrificada nós apoiamos sim uma reforma da previdência que combata de fato o privilégio privilégio em todos os poderes né combatam aí os altos salários né que possam taxar as grandes fortunas os bancos ou seja aqueles que sugam o sangue do povo brasileiro para depois falar realmente apresentar uma reforma como essa é inadmissível inadmissível qual o privilégio que tem um professor uma professora a mulher que trabalha no campo e as mulheres inclusive são as mais prejudicadas com essa proposta então quero deixar claro que o nosso posicionamento inclusive é o posicionamento do deputado federal Elton Prado contra esse modelo de reforma que só retira direitos que penaliza de maneira cruel os trabalhadores brasileiros as pessoas carentes os professores o homem do campo a mulher do campo enfim né e que não combate nenhum privilégio então deixar claro aqui para hoje é isso presidente obrigado com a palavra deputado João Leite com a palavra deputado João Leite não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 4.599 de 2017 seja distribuído também à comissão de desenvolvimento econômico em razão da natureza da matéria ficam mantidos a distribuição às comissões de justiça e do trabalho bem como os demais os demais atos processuais praticados até o momento decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior a determinada e determinada anexação do projeto de lei número 540 2019 do deputado Cleitinho Azevedo ao projeto de lei número 4.964 2018 da deputada Ione Pinheiro por guardarem semelhança entre si comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 592 2019 da comissão de segurança pública 613 615 616 2019 da comissão do trabalho publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de transporte de esporte da pessoa com deficiência de desenvolvimento econômico e de administração pública reuniões ordinárias de 2 do 4 2019 comissões de assuntos municipais de educação e de prevenção e combate às drogas reuniões ordinárias de 3 do 4 2019 comissão de segurança pública reunião ordinária de 2 do 4 2019 ciente e publique-se requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 344 2019 do deputado Tiago Cota solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 4947 2018 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o siso oitavo do artigo 232 do regimento interno a palavra deputado Mauro Tramonte deputados presidente eu gostaria de só falar sobre esse requerimento nós estamos entrando aqui para o presidente da comissão de saúde é sobre a situação que passa hospital João 23 atualmente eu tive fazendo uma visita lá na semana quarta-feira da semana retrasada nós fizemos uma visita ao hospital João 23 e falávamos com o superintendente que é o doutor Silvio na ocasião ele dizia que na realidade a coisa está precária ao extremo com possibilidade de colapso do hospital João 23 ou seja pode parar a qualquer momento na quarta-feira nós estivemos falando com ele quando foi na sexta-feira ele pediu demissão do cargo para se ter uma ideia falou ele que no carnaval ele estava apenas com três anestesistas para socorrer aí foliões no carnaval apenas três socorristas imagine só o carnaval que recebeu aqui nós tivemos um movimento de quatro milhões de pessoas no carnaval o hospital João 23 com apenas três anestesistas ele disse que não tinha nem soro esse soro de glicose estava em falta papel para embrulhar aí instrumento de autoclave para poder ser colocado aí para esterilização então nós estamos entrando com esse requerimento aqui que é um hospital público estadual de pronto socorro de Belo Horizonte vinculado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais que operacionaliza o SUS Sistema Único de Saúde em seu nível estadual realizando atendimentos de alta complexidade em urgência e emergência sendo referência do Estado diante de especialização em trauma toxicologia queimaduras dentre outros nós tivemos então visitando e está faltando coisas básicas no hospital João XXIII nós estamos fazendo esse requerimento aqui para a saúde para o presidente da comissão de saúde para que encaminhe o documento aí ao secretário estadual de saúde porque o hospital está em estado precário não atende só Belo Horizonte atende o estado inteiro a gente está indo lá nós estamos vendo a situação desse hospital que está caindo ele está sem nada médicos faltando pedem aí anestesistas não são contratados médicos não são contratados vai entrar em colapso tanto é que o próprio administrador do hospital na quarta-feira me falou quando foi sexta-feira ele pediu demissão foi embora para casa dele não dá para administrar isso as coisas estão delicadíssimas no hospital João XXIII se não socorrer o hospital João XXIII a coisa estará amargamente problemática em Belo Horizonte região metropolitana em todo o estado de Minas Gerais mais uma vez haja vista que é hospital em referência em traumas toxicologia ou seja picada de inseto esse tipo de coisa e além disso queimaduras dentre outras é realmente penoso o local lá eu estive lá e falei a coisa não está nada legal muito preocupante só isso obrigado senhor presidente eu pediria a vossa excelência também pela ordem deputado Carlos Pimenta para dizer ao companheiro e amigo Mauro Tramonte que requerimento de vossa excelência ele é pertinente nós recebemos hoje na comissão de saúde ele não foi votado hoje porque tivemos uma audiência que demorou quatro horas sobre saúde mental mas na próxima reunião de quarta-feira nós estaremos votando esse requerimento e dizer também Mauro que a deputada Laura Laura Serrano está aqui presente ela já havia até me alertado sobre esse problema ela fez a mesma visita que o senhor e me relatou absolutamente as mesmas penúrias as mesmas dificuldades e ela ela está marcando uma reunião preliminar na secretaria de saúde provavelmente na próxima terça-feira e eu gostaria muito também se eu pudesse comparecer a essa reunião nós vamos estar com o secretário com o presidente da rede FEMIG os representantes do hospital João XXIII aliás até ampliado porque ela também inclui o hospital Paulo VI que é o pronto-socorro infantil pregado ali no João XXIII e que faz o mesmo serviço o mesmo trabalho para essas mesmas atividades então eu acho que é muito importante nós discutimos primeiro com o presidente da FEMIG com a direção do João XXIII vai ser uma reunião com a presença do secretário eu até falei com a deputada Laura que se o secretário não for eu nem vou porque eu acho que se chegar lá numa secretaria dessa fazer uma reunião de tamanha importância e às vezes ser atendido por um superintendente não estou diminuindo a importância não mas não tem o poder de decisão então nós vamos eu vou conversar com a deputada Laura para que faça o convite estendo o convite ao senhor e vamos lá tentar ver se a gente de uma forma bastante tranquila se a gente consegue colher alguns frutos se isso não for possível eu falei com a Laura também com a deputada Laura de que nós estaremos aí sim tomando as medidas mais vamos dizer assim mais dramáticas e convidando para que venha aqui a casa e nós vamos expor esse problema para a sociedade a situação é difícil o ano passado nós fomos lá também não tinha nada estava parado você tem uma ideia mais ou menos em agosto do ano passado ou julho agosto o hospital João 23 não tinha água quente porque a água ela é esquentada com caldeiras e as caldeiras elas usam óleo diesel e o estado estava devendo os fornecedores então os doentes que estavam lá as pessoas internadas mais de mil pessoas estavam lá estavam tombando banho frio porque não tinha a caldeira não estava funcionando por falta de óleo diesel e tem a mesma coisa também os equipamentos monitores a maioria estragada faltava uma pecinha às vezes uma peça custa 10 reais o João 23 tem que pedir a FEMIG tem que pedir autorização a CEPLAG para comprar as peças que faltam a CEPLAG depois de 90 dias autoriza não autoriza fazer estoque de peças elementares que queima todo dia ou interruptor alguma coisa assim e estava aquele entulho de monitores quebrados por falta de manutenção então realmente esse hospital que foi referência todo mundo falava olha se Deus Deus me livre e guarde mas se acontecer alguma coisa comigo se eu tiver um acidente me leva para o João 23 hoje eu sou capaz de falar não leva não porque se for lá vai dar problema tinha oito equipes na porta de entrada tinha duas equipes os neurocirurgiões não estavam querendo trabalhar mais todo mundo desmotivado e esse hospital que era a maior referência de urgência e emergência da América do Sul do Sul estava lá largada as moscas então eu espero que com o trabalho do senhor da Laura com o nosso apoio apoio da comissão de saúde da qual nós temos a honra de presidi-la nós vamos aí começar de uma maneira muito mineiro caladinho conversando e vamos tentar mostrar que não podem abandonar esse hospital que atende a urgência e emergência do povo mineiro parabéns deputada Laura Serrano obrigada presidente só gostaria aqui de corroborar as palavras do deputado Carlos Pimenta e estender sim o convite ao deputado Mauro Tramonte o João 23 ainda é uma referência no tratamento de queimados e traumas principalmente mas fato é que passa por uma situação muito crítica como já foi apontado aqui pelos deputados e o objetivo dessa reunião é a gente pensar soluções e acho que essas soluções tem que ser construídas de forma conjunta e espero poder contar com o apoio dos parlamentares para a gente estar sempre pensando em resolver em propor soluções para o Estado que eu vou estar sempre à disposição aí quando os esforços forem enviados nesse sentido obrigado obrigado deputada pela hora presidente deputado Bartô deputado Bartô queria só fazer aqui uma saudação ao Brasil Paralelo que tem emprestado um brilhante trabalho aí e fez um vídeo excepcional um documentário na verdade sobre o período de 1964 o documentário chama 1964 Brasil entre armas e livros o mais interessante é que eu fui até um pouco assim pensando que seria mais parcial para falar que não era ditadura para poder fazer fazer muito a questão de pegar muito o lado dos militares e eu fiquei impressionado a imparcialidade então é aqui para recomendar para todo mundo ver esse vídeo porque desmistifica muito aquele período e mostra realmente como o Brasil estava numa situação bem complicada naquela época então só deixar aqui essa lembrança aí e mais uma vez obrigado Brasil Paralelo continuem assim importante o registro deputado Bartô também recomendo que todos possam acessar pelo YouTube a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã dia 4 às 14 horas com ordem do dia a ser publicada levante-se a reunião boa tarde e aí